O Hospital Público de São Leopoldo vai permitir que animais em estimação visitem pacientes. Lançamento da atividade ocorreu hoje na cidade do Vale do Rio dos Sinos. Em entrevista à Rádio FM Cultura, candidato do PCB ao Governo do Estado defende uma nova forma de relacionamento com os empresários. Para entrar em vigor, lei da anistia passou por intensa negociação. Boa tarde. O programa Café Cultura da Rádio FM Cultura está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado. E o convidado de hoje foi Humberto Carvalho, do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Ainda fora do estúdio, o bate-papo informal com o candidato foi acompanhado de uma roda de chimarrão. Humberto Carvalho, do PCB, marcou presença como terceiro candidato ao Governo do Estado, a dar entrevista no programa Café Cultura. Durante sua participação, falou da possível instauração de um poder popular e da necessidade de uma revolução nas estruturas do Estado. A formação de uma sociedade que tem um ideal socialista seria a solução para a crise econômica que castiga a população mundial, após do comunista. O povo decidindo sobre os seus próprios destinos, criando as bases de uma democracia participativa, que não se trata de uma criação de duplicidade de poder, mas criar mecanismos para que o poder legislativo auscute as necessidades da população, o que não tem acontecido até hoje. Ele também defendeu um novo perfil de relacionamento com empresários, com foco em investimentos produtivos. Na agropecuária, ele mudaria a forma como se explora a terra e a alimentação do gado, propostas que ele considera sustentáveis. Sobre a dívida do Estado, que hoje ultrapassa os 50 bilhões de reais, disse que é contra a repactuação proposta pelo atual governo. Também defendeu a União dos Estados e Municípios Devedores contra a dívida com a União. Nós defendemos a ideia de uma revisão da dívida do Estado. Seria a inaplicação de juros, a retroatividade até o início da formação da dívida que ocorreu no governo Brito, e não, como está se pretendendo agora, somente até 2011. Empresas de comunicação pública, como TVE e Rádio FM Cultura, vê a democratização dos veículos de comunicação. Também garantiu um forte incentivo financeiro ao setor, caso seja eleito. modificar o sistema de concessão dos canais de televisão, rádio, e fortalecer a comunicação, a área de comunicação, ou melhor, o Estado na área da comunicação. Empresas como esta, onde eu me encontro, serão beneficiadas no meu eventual governo. A relação que o candidato pretende manter com o setor privado e a forma como deve intervir nas empresas de comunicação, caso chegue ao Piratini, foram destacados pelo jornalista convidado, Guilherme Roquete, editor-chefe do Ubra Notícias, na Ubra TV. Eu acho que é interessante a gente ver como que um candidato de um partido de esquerda se posiciona no momento em que ele fala da relação com empresários e diz que a relação seria uma relação propositiva, uma relação com aqueles empresários que têm projetos de fato mais sociais e não apenas especulativos. Isso foi um momento interessante. O entrevistado de amanhã será o candidato João Carlos Rodrigues do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. A entrevista começa às 8 horas da manhã. Começou hoje a restauração dos monumentos do Parque Farrupira, em Porto Alegre. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura da Capital e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado. A maioria dos monumentos apresenta deterioração em função do tempo, pichações e outras marcas de vandalismo. Ao todo, serão recuperadas 12 obras, iniciando pelo busto Anis Dias. A previsão é de que até novembro, no Monumento ao Expedicionário, o ponto de referência do parque seja restaurado. A lei da anistia foi longamente negociada entre organizações civis e o governo militar. Ela, no entanto, pode ter assegurado a impunidade para crimes que entidades internacionais que trabalham com os direitos humanos consideram imprescritíveis. É o que você vai ver na segunda reportagem de Angélica Coronel. Nessas páginas amareladas que estão no Arquivo Histórico em Porto Alegre, documentos ajudam a contar a história da lei da anistia, promulgada em 1979. O projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional pelo general João Figueiredo. Uma comissão de senadores e deputados foi formada para analisar a proposta. O relator era o senador Teutônio Vilela, identificado com o governo militar. Ele iniciou uma caravana para conhecer quem eram os presos pela repressão. Quando ele sai do presídio Tiradentes, em São Paulo, perguntou a ele se ele tinha tido contato com subversivos. E ele respondeu, não, não encontrei subversivos. Encontrei um grupo de jovens que lutaram por seus ideais. A comissão recebeu centenas de emendas ao projeto de lei. Nenhuma foi aceita. Esta historiadora diz que não houve acordo. Por cinco votos de diferença, a lei foi imposta. Não foi possível para aqueles que combatiam essa anistia recíproca para os dois lados, não foi possível numericamente vencer a força que o governo tinha no Congresso. A ideia dos que queriam a anistia é de que apenas os que tivessem cometido crimes políticos ou tivessem sido prejudicados pelos atos institucionais fossem beneficiados pela nova lei. Mas o governo incluiu no texto uma pequena expressão que mudaria toda essa história. Torturas, sequestros, desaparecimentos forçados, assassinatos. Desde que cometidos por agentes do Estado estavam anistiados. Eram os crimes conexos. A gente tem que lembrar que em 1978 tinham sido eleitos os senadores biônicos. Um senador por Estado eleito indiretamente com os votos da Assembleia Legislativa de cada Estado e também de representantes das câmaras municipais. Então, um terço do Senado ali era do governo e mais outro tanto que já vinha de eleições anteriores. Então, nunca tinha acontecido na história do Brasil que houvesse essa associação entre anistia, crimes conexos e anistia agentes do Estado. Crimes como os confessados por Paulo Malhães, identificado pelas Comissões da Verdade como um dos maiores torturadores do país, ficaram livres de punição. Quantas pessoas foram matadas? Tantos quanto foram necessários. Se por um lado a lei anistiava os crimes praticados por policiais civis e militares, por outro, os mesmos crimes cometidos pelos que resistiam contra o regime, ficaram sem perdão. Eram os chamados crimes de sangue. Com isso, uma boa parcela de companheiros não foi anistiada em 1979. Imposta ou não, a lei da anistia foi questionada ao longo dos anos. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou e manteve a interpretação original da lei. A tentativa de revisão está agora no Congresso Nacional. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou em abril uma proposta que exclui da anistia os crimes conexos cometidos por agentes públicos. No caso dos desaparecidos, que ainda não foram encontrados, se nós entendermos como crime continuado, independentemente da interpretação que se dê a lei da anistia, a lei da anistia não alcançaria esses crimes relacionados aos desaparecimentos. E amanhã nós vamos mostrar que, mesmo anistiados, os militantes que resistiram à ditadura militar tiveram dificuldade para retomar a vida. Muitos aguardam até hoje uma indenização do Estado. Não é remédio, mas promete ajudar no tratamento dos pacientes. O Hospital Público de São Leopoldo agora recebe animais de estimação na visita PET. O momento de interação com cachorros, gatos e outros animais quer dar conforto e até reduzir o tempo de permanência dos internos no hospital. Na hora da visita no Hospital Centenário, em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, Nala, essa Spitz Alemã de 5 meses, é convidada. É que hoje foi dia de oficializar a visita PET aos pacientes internados. Quem estiver há mais de 5 dias no hospital pode solicitar para trazer o próprio bichinho. Mas ONGs e pet shops da cidade também são parceiras para emprestar ou até trazer para adoção outros animais. É muita alegria, né? Porque fazer o bem para quem precisa, para quem fica o dia inteiro internado no hospital, que não pode sair para ver nada, então trazer alegria num minuto que seja é a melhor coisa do mundo. As várias experiências pelo mundo comprovam os benefícios do contato com os animais de estimação. Tem diversos estudos que comprovam que a presença dos animais de estimação dentro dos hospitais reduz o tempo de internação. E isso, pensando num hospital público, é uma coisa muito boa. Como benefícios, acredito que assim, os principais sejam a diminuição do estresse, a redução da ansiedade. A gente percebe que ameniza quadros depressivos, então assim, reduz o sentimento de isolamento, de abandono, melhora o humor das pessoas. Nós capacitamos mais de 100 funcionários, explicando a importância da pet terapia, os cuidados sanitários com o paciente e com os animais, para não colocar em risco nenhum dos dois e ninguém da equipe de saúde. O nosso objetivo maior com todo esse projeto é humanizar cada vez mais o atendimento que a instituição está prestando para o paciente. Além dos cachorrinhos, os gatos, hamsters e até pássaros de pequeno porte vão poder participar do projeto. Eles vão ter que ter a saúde atestada por um veterinário e também vão ter que estar cheirosos e limpinhos, porque precisam passar por um banho 24 horas antes do contato com o paciente. Para trazer aqui tem que ter o atestado do veterinário, a vacinação, todo o tratamento que deve acontecer. E tem o lado contrário também. Até assim, o paciente que não tem o seu cachorrinho, tu traz aqui para visitar, acaba se afeiçoando tanto que acaba levando e adotando o animalzinho. Então, é para os dois lados, é uma via de duas mãos aí. O hospital reformou com a ajuda da comunidade um pátio interno do prédio. Hoje foi dia de inauguração, mas a visita será sempre de um animal por vez. Júlia, de 9 anos, está em tratamento há 16 dias no hospital. O dia que tu me contasse, Júlia, como é que é a rotina aqui no hospital? Assim, é meio chato às vezes ter que ficar aqui, não poder sair. É chato. Como é que é? É muito chato ficar aqui. Demora passar o tempo? Demora. Mas foi só dar um colinho e fazer carinho no filhote para mudar a opinião. E agora, quando tu pode assim dar um colinho para um gurizinho assim, ó, que está aí dormindo no teu corpo? É legal. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho